Música Bom dia moças e rapazes, hoje eu não tomei café porque eu estou aqui no SEIME Fazendo o exame, uma curva glicêmica, que eu vou tendo um problema aí, pré-diabetes E fazendo também alguns exames de sangue ferro e um outro para o ginecologista também, para colocar o dia e tal Mas em seguida eu vou falar mais um pouquinho a respeito no vídeo da bariátrica, tá pessoal? Então hoje é só para deixar bem claro para vocês que eu não tomei café Então provavelmente é só o almoço, porque eu vou sair daqui já na hora do almoço Bem em cima mesmo da hora do almoço, já quase meio dia Então eu já vou só tomar café Até daqui a pouco pessoal Gente, o almoço de hoje é basicamente salada Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? É salada de brócolis, tomate, repolho Uma carne que passou bastante, eu coloquei para assar, mas esqueci no forno Mas mesmo assim eu vou comer Coloquei chia, basicamente aquilo da almôndega Linhaça, aveia, um feijão e uns pedacinhos de carne com batata que eu coloquei Parece ser muito, gente, mas eu coloquei bastante salada Porque eu estou com muita fome Chega que eu estou tremendo de fome Porque eu não tomei café E agora que eu vim comer, que eu cheguei do exame, né? Então é esse o meu almoço Mais tarde eu volto com o lanche, tá bom? E é isso Meninas, agora chegou a hora do lanche Eu não estou com muita fome Então eu vou comer só uma banana picadinha Com um pouquinho de gengibre que eu joguei em cima Só para dar uma aceleradinha no metabolismo Tá aí, ó, a bananinha picadinha Esse é meu lanchinho Mais tarde eu volto a falar com vocês para mostrar a janta Tá bom, pessoal? Acabei de chegar da sessão da terapia Que eu fui hoje com a doutora Juliana E semana que vem ela já vai me passar laudo Então no próximo vídeo da bariátrica Acompanhe que eu vou falar sobre isso também, tá bom? Sobre os laudos Beijão Oi meninas, boa noite Agora chegou a hora da janta Gente, o exercício hoje Eu comecei a fazer um pouquinho de Q48 E também um pouquinho de Aerofit Mas eu fui saltar Dar um salto E machuquei um pouco meu joelho E senti dor E aí para não forçar Eu parei de fazer Então eu fiz o quê? Uns 3 minutinhos, 4 minutinhos no máximo E parei porque Não estava rolando mais Meu joelho doeu Eu fiquei com medo de forçar E depois não consegui mais fazer Nos outros dias E para jantar hoje, pessoal Eu fiz um mexidão Não está muito bonito não, viu gente? O que tem aqui? Tem abobrinha, cenoura Tem... Tem couve Tem uma carninha moída Bem pouquinho de carninha moída Um molhinho de tomate Então eu fiz um mexidinho Num pratinho E vou comer agora como janta, tá? Então é isso, pessoal Um grande abraço Continue acompanhando comigo Essa semana de reeducação alimentar Que eu estou filmando para vocês Que eu estou filmando para vocês Não se esqueçam de se inscrever no meu canal De curtir os vídeos De compartilhar, tá bom? Ajuda na divulgação do canal Porque é novo E muito obrigada E até o próximo vídeo Beijão E aí E aí E aí E aí E aí E aí